Oi pessoal, o vídeo que eu trouxe pra vocês é o seguinte, vocês vão aprender a lixar os pés da cliente com esse motorzinho daqui ó que eu sei que tem gente que tem dificuldade de lixar os pés com esse motor às vezes você que comprou esse motorzinho e tá queimando o pé da cliente, que a cliente tá reclamando que você não tá sabendo usar direito, hoje vocês vão aprender e também pra vocês que tão pensando em comprar esse motorzinho, será que realmente vale a pena vocês vão saber hoje, porque eu vou sei que muita gente ainda tá lixando os pés das clientes com aquele negocinho assim, que lixa, aquele lixador, que a gente já não aguenta mais os nossos braços já não aguentam mais, já tá pedindo socorro e a gente vai aprender a tirar aqueles cascos com aquelas rachaduras com isso daqui ó então por favor, se inscreve no meu canal né gente, pra dar uma moralzinha aí compartilha esse vídeo com todo mundo que você conhece também ativa as notificações e também me segue no meu Instagram e também qualquer dica aqui ó, qualquer dúvida aqui embaixo, comenta aqui embaixo agora bora deixar de conversa e bora aprender vem, 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 vem no vídeo olha só gente esse é um negocinho, uma lixinha fina, bem fininha, é boa, a lixinha é boa só que pra tirar aquele casco grosso das clientes, que parece uma casco de tartaruga que é duro que só aquelas coisas assim, aquelas crostas, parece ostra a gente tira com um, eu compro esse negócio daqui ó não tem aquele lixador de parede? pronto, você vai pegar a parede, de lixar parede aí tem várias espessuras né, tem um do mais grosso, mais áspero aí eu compro o médio, comprei o médio aí a gente vai fazer o redondo, cortar no formato desse negócio daqui ó, tá vendo? e colar com cola super bonde aqui ou com cola quente aí eu vou mostrar pra vocês como é que vai ficar, tá legal? então gente, olha a situação desse pé cheio de rachadura né, como a gente pode ver aqui agora então o que é que causa isso Paula? um dos fatores é obesidade, problemas vasculares, vocês que andam com o pé descalço viu? isso também causa muita rachadura no pé, falta de hidratação, você que tem diabetes também sabe? então isso tudo influencia pra ter rachadura no pé olha só o pé dela, tá vendo? eu tinha também gente, esse problema de rachadura no pé só que eu comecei a cuidar, sabe? hidrata o pé, fala pra sua cliente, dá dica pra elas ó, hidrata o pé toda noite antes de você dormir, sabe? também não vá pensando gente, que vai conseguir tirar tudo com o motorzinho no primeiro dia ah, a sua cliente tem muita profundidade, tá entendendo? tem umas rachaduras muito profundas por exemplo, no caso dessa cliente aqui minha, ela falou pra mim que tem... eu vou mostrar pra vocês agora, ó ela falou pra mim que sai sangue, que chega a sangrar olha só, olha só a profundidade disso, tá vendo? chega a sangrar o pé dela por causa das rachaduras no pé então não vá pensando que de primeiro o motorzinho vai tirar tudo e vai deixar o pé que nem um bumbumzinho de bebê, não diga logo pra cliente, porque tem cliente que acha que o pé dela vai ficar que nem um bumbum de bebê não vai não, minha filha, tá entendendo? na primeira sessão vai fazer a diferença, muita diferença mas não vai tirar completamente por causa da profundidade da rachadura, tá entendendo? se a rachadura não foi tão profunda, sai se for profunda demais, não vai sair na primeira sessão então sempre tem que fazer, né? a primeira sessão sempre tem que fazer, como é que se diz? é as unhas, tem que fazer o pé assim direitinho pra ver o resultado olha só como eu faço, olha só se você pode perguntar, Paula, por que você só toca e tira? toca e tira, é pra não queimar, que isso queima se você pegar o motor e colar no pé dela e ficar deixando vai queimar, a cliente vai sentir um dor muito forte então a gente só toca, vai e tira, toca e tira toca e ele vai comendo, tá vendo? depois pergunta a cliente se tá queimando ou pergunta a ela, porque você tem que perguntar ela, ó, tá queimando? ela vai dizer, não, tá não, você continua fazendo, tá entendendo? aí vai chegar uma hora que você vai ver que a pele já tá ficando um pouco mais fina aí você já para com o motorzinho mas um dos macetes principais é não deixar o motor tocando totalmente no tempo, tá entendendo? sempre faz do jeito que eu tô fazendo você tira, toca e estira, toca e tira toca e tira com o motor, tá vendo? só isso mesmo que ele vai tirando esse casco daí e vai e vai coisando, vai ficando melhor então a gente faz uma diferença muito grande no pé das clientes, viu? não vai sair toda essa rachadura porque são rachaduras profundas então pede a cliente pra ela hidratar dá a dica pra ela de hidratar tá entendendo? o pé não anda descalço às vezes produto de limpeza também acaba com o pé então sempre dá uma dicasinha aí pras clientes de leve, né? então gente, é isso espero que vocês tenham gostado por favor, não esquece de se inscrever no meu canal ativa as notificações e compartilha com seus amigos beijo